Nesse vídeo de hoje, meus amores, vamos fazer limpeza. Então, eu uso essa acetona aqui da 5 Lutex, tá? Aqui é um esmalte neon, ele é bem difícil de sair. Esse esmalte da Nath, ele tem uma pigmentação muito boa, principalmente quando ele é esse aspecto tipo neon e a gente passa o extra brilho, né? E essa acetona, meninas, ela dá conta do recado. Então, aqui estou utilizando o palitinho da Rose Cheias de Charme para poder limpar, fazer a limpeza aqui. E venho bem devagarinho. Quanto mais vocês não apertarem o algodão no dedo da cliente, mais fácil vocês vão conseguir tirar, tá? E sempre também que eu ver que começa a ficar difícil para a gente tirar essa esmaltação, eu troco o meu algodão, tá bom? Que assim ele não fica deslizando e vai limpar certinho. E olha para vocês verem como que vai fazendo o contorno. Então, aqui, meninas, eu continuo fazendo esse contorno. Vocês viram que fica, assim, bem afastadinho o excesso do esmalte da unha da cliente, porque a palitação foi feita correta, tá? Vocês sempre me perguntam como fazer, é porque a palitação foi feita correta e não tinha cutícula no dedo da cliente. Por isso que deu essa afastada e assim fica fácil para a gente remover agora essa esmaltação. Então, venho fazendo aqui. Olha para vocês ver que esmalte maravilhoso. Esse aqui, ele se chama Bicho de Pé, que ele é da Nath, tá? Então, aqui, eu continuo fazendo essa parte da palitação e olha para vocês verem como ele sai facinho, meninas. Vocês nem precisam fazer tanta força e quanto mais leveza vocês tiverem na mão na hora de passar ali a acetona com algodão, vocês vão conseguir tirar todo esse excesso facinho, tá? Ah, o segredo está na leveza da mão de vocês, porque assim a acetona vai ficar no algodão, não vai escorrer. E olha para vocês verem como que ficou, meninas. Me contem aqui se vocês já usaram esse tom, se vocês gostam. Fica lindo em todos os tipos de pele, tá, meninas? Aqui agora, deixa eu contar para vocês, vocês também pintam embaixo da mão da cliente? Conforme a gente vai limpando na luva, vai grudando na mão da cliente também. E vocês, vocês limpam ou vocês esquecem de estar removendo o esmalte daqui da palma da mão dela? O resultado final foi esse. Olha que lindo que ficou, super limpinho. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até logo! 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 Obrigado.